A Microsoft está trabalhando um novo sistema de atualizações para Windows 11, que deve solucionar o problema de baixar todo o pacote de atualização, mesmo que você já tenha atualização. O Windows 11 recebe atualizações mensais na segunda ou terça-feira do mês. Cada atualização inclui correções de bugs e pequenas mudanças. O problema são as atualizações subsequentes, que incluem tudo do anterior, mesmo que você já tenha instalado. Com a nova atualização, não será mais necessário baixar o pacote inteiro de dados, e sim apenas os complementos da atualização.